Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos recomeçar a leitura da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.183, de 1º de abril de 2021. Meu nome é Felipe e eu gostaria de convidá-los a subscrever no canal. Se gostar do vídeo, deixe um like. Não esqueça, suporte esse canal com doações. Comece as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga no Twitter, Facebook e no Instagram. Muito obrigado. Vamos recomeçar. Se quiser, deixe um comentário. Faça sua pergunta. Artigo 15. Salvo vidação definitiva justificativa no processo listatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação e consórcio observadas as seguintes normas. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a administração. Admissão para efeito de habilitação técnica do somatório dos quantitativos de cada consorciado e para efeito de habilitação econômico-financeira do somatório dos valores de cada consorciado. Impedimento de a empresa consorciada participar na mesma restação de mais de um consórcio ou de forma isolada. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato. Parágrafo 1º. O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual para habilitação econômico-financeira, salvo justificação. Parágrafo 2º. O acréscimo no parágrafo 1º deste artigo não se aplica aos consórcios compostos em sua totalidade de microempresas e pequenas empresas assim definidas em lei. Parágrafo 3º. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1º do arcaputio deste artigo. Parágrafo 4º. Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente ou edital de licitação, poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas. Parágrafo 5º. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui no mínimo os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitação que originou o contrato. Parágrafo 6º. Os profissionais organizados sobre a forma de cooperativa poderão participar da licitação quando a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na realização aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012 e a Lei complementar nº 130, de 17 de abril de 2009. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repareção de receitas e despesas entre os cooperados. Qualquer cooperado com igual qualificação for capaz de executar o objeto contratado e dada a administração indicar nº 90 pessoas. O objeto da licitação referir-se em se tratando de cooperativas enquadradas da Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados e constantes do objeto social da cooperativa a serem executados de forma complementar à sua autuação. Artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. 1ª. Preparatória 2ª. De divulgação digital de licitação 3ª. De apresentação de propostas e lances 4ª. De julgamento 5ª. De habilitação 6ª. Recursal 7ª. De homologação A primeira fase, referida no inciso 5 do capítulo deste artigo, poderá, mediante ato motivado, com explicação dos benefícios decoentes, anteceder às fases referidas no inciso 3 e 4 do capítulo deste artigo, desde que expressamente previsto no edital da licitação. Parágrafo 2º. A licitação serão realizadas preferencialmente sobre a fórmula eletrônica, admitindo a utilização da fórmula presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública, ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Parágrafo 3º. Desde que previsto no edital, na fase a que se refere ao inciso 4 do capítulo deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação à conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico. Parágrafo 4º. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Parágrafo 5º. Na hipótese excepcional de estação, sob a forma presencial que se refere ao parágrafo 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação da proposta deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório, depois de seu encerramento. Parágrafo 6º. A administração poderá exigir certificação por organização independente, acreditada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia e Metro, como condição para aceitação de estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, conclusão de fases ou de objetos e contratos, material e corpo técnico apresentados por empresas para fins de habilitação. Capítulo 2º. A fase preparatória. Sessão 1ª da instrução do processo licitatório. Capítulo 3º. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual do que trata o inciso 7º do capítulo do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado com as leis orçamentárias, vem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e gestão que podem interferir na contratação compreendidos. Capítulo 3º. A descrição da necessidade de contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público envolvido. Capítulo 4º. A definição do objeto para o atendimento da necessidade por meio de termos de referência entre projeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. Capítulo 4º. A definição das condições de execução e pagamento das garantias exigidas e ofertadas nas condições de recebimento. Orçamento estimado com as composições de preço utilizadas para a sua formação. Vamos para por aqui, depois continuaremos amanhã com a leitura. Não esqueça de subscrever no canal, é importante subscrever, precisamos de mil inscritos para monetizar o canal. Suporte esse canal com doações, compartilhe com seus amigos. Excelente semana, muito obrigado, uma boa noite, até mais. Excelente semana, muito obrigado, uma boa noite. Excelente semana, muito obrigado, uma boa noite. Excelente semana, muito obrigado.